Música Boa tarde a todos, chamem todos porque o programa Caça Talento já está no ar nessa aqui, então a segunda edição hoje é quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Caça Talento, viemos então com essa energia, com essa positividade porque o nosso programa pede isso porque o nosso programa é isso, alegria acima de tudo, boa energia, deixa eu vos dizer que hoje o nosso programa promete não será diferente do habitual, mas posso vos dizer que hoje vai pipocar ainda mais hoje o nosso cameraman está muito bonito, meteu um tênis daquele de 50 mil quanzas será que você também tem último grito? Negola, hoje estás muito bonito estás muito lindo mesmo, mas essa tua manjuku eu acho que compraste no hoje ainda acho que compraste no hoje ainda porque essa manjuku não encontro lá onde ando e comprar os meus vestidos muito obrigado para você que está aí do outro lado pelo carinho da audiência e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso programa vamos então agora receber um jovem muito talentoso eu também sou talentosa eu também canto muito bem eu também danço muito bem eu também visto muito bem mas eu ou seja ela é melhor do que eu para fazer o que vocês vão ver agora com vocês senhoras e senhores com vocês senhoras e senhores rasgado o indomável era no domingo eu bozado com os meus amigos apresentei minha dama esse é meu bradacotingo apesar de tudo ele é meu melhor amigo mas eu não sabia que ele queria minha dama manda mais bebida vamos bebê esquece as malamba dj que no maia mete mais o som dos lamba cocotingo que só dança só que dança já que a minha dama mas eu não contava que seria com meu brada essa dama é malandra me deixou foi cocotingo cocotingo essa dama é malandra me deixou foi 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 cocotingo essa dama é malandra que me deixou aqui sozinho vou beber um copo de fino que eu vou esquecer que eu estou contigo eu juro que o chamei bue não pudés fazer isso comigo você mesmo sabia que ele é meu melhor amigo porque já não estou teio vão ver se bateu seu cocotingo essa dama é malandra me deixou foi 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 cocotingo porque fez isso comigo porque eu tenho você meu amigo eu não contava com isso Eu juro que eu não merecia isso Eu juro que eu não merecia isso Porque fizeste isso comigo Porque fizeste isso comigo Uau, 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 boa tarde Tudo bem, Arrasgado? Obrigado Estás muito bonito, gostei de te ver Obrigado Gostei, Deus santo Também gosto O Coutinho não presta, não é? Infelizmente, não importa trabalhar Infelizmente, ele presta, presta Só foi música Ok, vens de que banda? É, Benfica e a banda Ah, ok, muito bem Canta isso há quanto tempo? Olha, canto desde 2009 2009, na província de Namíbia Depois explorei Lubango E vim para aqui, para Luana De lá para cá, nunca mais parei Tu és de Namíbia? Não, cresci lá Ah, ok Cresci na província de Namíbia Ah, ok Convido-te a sentar Obrigado Uma melhor conversa, nada melhor do que ficar sentado Ah, ok E quando começou a cantar? Eu comecei a cantar Microfone, por favor Eu comecei a cantar Quando eu tinha Eu despertei Eu tive essa disponibilidade De despertar o meu indomável de canto Quando eu tinha 14 anos de idade Eu já tinha um grupo de irmãos Que nós chamávamos os Três Elementos Eu e meus irmãos Então nós íamos cantando Fomos para o Kuduro Que era a fase mais liberal Depois fomos para o Gerozuque E partimos para o Rapper Depois dali para o Rapper Nós nos dispersamos Eu continuei Meus irmãos também Outros continuaram Outros também continuam Mas já de grupos diferentes Seguimos a nossa carreira a solo E como foi deixar de trabalhar em grupo Para seguir uma carreira a solo Uma vez que como grupo fazia um Kuduro? Olha, a princípio foi difícil A princípio foi difícil porque A princípio foi muito difícil Porque nós éramos inseparados Éramos inseparados E o pessoal já aderia à música Ficaram muito tristes Quando se perceberam que depois Nós desistimos ou paramos Mas nem com isso Nem com isso Nós perdemos o foco Fomos nos dando a garra Só que depois Eu fui estudar fora O meu irmão depois também foi fora O outro, meu irmão Também foi estudar na Malange E lá onde nós estávamos Seguíamos as nossas carreiras Eu continuei O outro continuava mais fora E de lá eles preferiram Nós preferíamos que ele lá Faz as suas cenas Eu também as minhas cenas E assim por outra Mas não estamos separados Da música Estamos sempre unidos Mesmo cada um Seguir a sua vibe Ah, ok E como é que os teus familiares Têm encarado esse teu lado Como músico? Olha, graças a Deus Muito bem, 100% não Mas o bom e o pouco que dá A família apoia Ah, ok E o que podemos esperar Do rasgado ainda Esse ano Olá, esse ano Tenho já duas músicas Tenho já duas músicas boas Vem aí a minha EP Intitulada A Bebida Tenho já essa música Que eu cantei agora Com a participação do Brevemente A participação com o Cotingo Já quero mandar um rala O meu cota ao Cotingo E tenho também ali Dois Geruzuki Então Tenho coisas boas Mas esse Cotingo Não é o mesmo Que te recebeu a dama Ah, ah, ah Esse Cotingo Não é o mesmo Que te recebeu a mulher Ah, ah, ah O Cotingo me levou a dama Mas é para ele Perdoar isso já Ele perdoa ele Cotingo Não comece a fazer isso, ok Teis um bom irmão Te perdoa Apesar de você roubar A dama dele Já, já, já Ok Olá Deixa então a sua agenda Como é que está a sua agenda Olá A minha agenda Eu A minha agenda daqui Vai até Dia 24 De setembro Então Tenho Tenho Tornê Aqui No Talatona Tenho No Zango Tenho Na Baía de Luanda Domingo Tenho No Hoje Ainda Malães Já Dia 16 Próximo mês Então A minha agenda Só para Dia 25 E o dia 26 Ok, ok Deixa-se aí Redes sociais Olá A minha rede social É Memo Rasgado Indomável Bacari WhatsApp É 933 22 23 37 Ok Rasgado Foi um prazer Conversar contigo Mas não cede aí Fica mesmo aí Em nossa A companhia Vamos receber então Aquela que é um dos jovens Super talentosos Não é? Vai falar aqui Acerca dos assuntos Escandalosos Dos famosos Senhoras e senhores Recebam com vocês O bonitão O charmoso O problemático Romeloi Vem daí Romeloi O futuro é do gueto E da cidade Levanta da cadeira A majestade Sou muito bom É feliz É felicidade Se bem Canta comigo Ok pessoal Daqui fala Romeloi O vosso fofoqueiro Intrometido Como é que está Em Romeloi Dessas aves Estou bem Como de sempre Quais são Os problemas Que os dragos Falarmos hoje Tem problemas Notícias Tudo isso aí Vai Mas Através do tempo Vamos começar Vou falar Do W King W King É o kudurista Mais agarrado Que nós temos No selo kuduro Que só paga Bombou com janguba E água fresca De vinho Não faz isso Vou falar Do K2 K2 Um dos artistas Que está a viver bem Vive no Zango 8 mil Apartamento No 8 andar Se não me engano Estive lá Gostei da sua casa K2 Mas nem tudo É felicidade Porque até agora K2 Não sabe ler E não sabe escrever K2 Aposta no boto Vou falar Do mais velho Que não tem juízo Que é o Toninho Amado Toninho Amado Lhe enganaram Com dois copos de vinho No pai diesel Toninho Amado Se você não quer Ter problema Com o kudurista É melhor você Receber a coroa Que você deixa Naquele careca Recebe a coroa E a cadeira Nada de parabéns Samara Panamera Montou Ou criou Uma empresa De prostituição Onde está Trabalhando Lá muitas kuduristas No Kala Listo Para quem quiser ir lá Uma hora E 15 mil Quaza Eu conheço muito bem Vamos falar De um grupo De rapper Que se destruiu Family P Bons artistas Cantavam bem Mas todos eles Agora ficaram Alcoólatras Todos eles Estão bêbados Ok Homeloi Foi então assim Um prazer Ter-te aqui Não é E se prepara Que o W King Vai te ligar E vai te dar um soco Pelo telefone Ele sabe o que é verdade Ele sabe o que é verdade Próxima semana Vamos falar dos artistas Que andam muito sujos Pela rua Próxima semana Ficam atentos Olha também Paradação Ele jogou aqui No meu colega Gostei da música Canta muito bem O homem Tem mesmo talento Bolsa e de barriga grande Por favor Aposta Esse talento Falou e disse O vosso músico Mais limpo Que existe Ok Homeloi Sente-se Por favor Vamos então agora Para um curto intervalo Do nosso programa Mas antes Convido-vos A ver a VT Porque o nosso programa É Caça Talento Fomos então Na Caça de um talento Vamos ver Uma jovem Super talentosa Ela que vai mostrar O que sabe fazer Mas nada melhor Do que vocês proponerem Bora Até já Vamos trabalhar Primeiro O governamento É a Chapaia No Maia Nós estamos A vida Uma atividade Já estamos A ser a meu gás No Maia Vamos ter A minha carra Trabalha Eu É valida Na festa Não tem nada É a minha carra 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 Música Música Estamos de volta, estamos de volta. Você acreditou que dei-te um tempo para ir tomar um chazito e tomar um sumo, mas agradeço-te por estar ainda em nossa companhia. Voltamos então assim em grande, vamos falar agora de um tema muito pertinente que é a delinquência juvenil. Você que está em casa, o que pensas acerca desse tema? Deixe a sua opinião na nossa página do Facebook que é TV Calaenda. Ou então no nosso WhatsApp que é 925-653427. Ligue para nós no 935-5829-38. Os nossos convidados já estão então no nosso painel. Vamos agora em conversa com eles. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Rasgado. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ah, ok, ok. Mário, o que pensas acerca do nosso tema? Penso que é um tema bastante persistente, porque é uma realidade que tem se envolvido no país por vários fatores. Hoje a juventude inclina-se de uma forma bastante fenomenal que às vezes procuramos entender o porquê, as causas. E, desta forma, pensamos que a educação familiar tem muito a ver, porque muitos deles, por falta de não terem recebido a educação da parte dos pais, da família, e muitos deles chegam a praticar tantas coisas, tais atos. Ok, ok. Rasgado, o que pensas acerca do nosso tema? Quais são as causas da delinquência juvenil? Bom, só aqui. Antes de tudo, eu queria agradecer à TVT... TV Calaúinda, TV Calaúinda. Ainda queria agradecer. A produção está muito bonita. Nainda que agradecemos. Voltando ao assunto do nosso tema, do nosso debate, a delinquência agora já está muito, muito acima do topo, porque a juventude, estamos a falar da juventude. É aquilo que se diz, ninguém nasce. As pessoas criam-se. E por que as pessoas chegaram, ou os jovens chegaram, chegam até a esse ponto? Nós temos que saber porquê. Primeiramente, nós temos que saber como é que eles vivem em casa, como é que eles estão na escola, como é que eles estão nas suas igrejas, como é que eles estão nas ruas e quem são as suas amizades para chegar até ali. Então, vamos pegar o primeiro ponto. A delinquência juvenil. Vamos pegar o primeiro ponto. Quando vocês vêm a me dizer, ou quando as pessoas vêm a me dizer que ele ontem ou hoje, agora já é delinquente, porque a influência dos amigos, certamente todo mundo só segue. Se perguntarem a alguém, todo mundo só vai dizer, olha, ele está assim por mal companhia. Está assim porque andou com o cicrano. As pessoas às vezes não ligam no outro pormenor. Qual é o outro pormenor? A família lá em casa. O comportamento em casa. Porque hoje ou ontem ele foi até a rua porque os pais lá em casa não deram, ou seja, não estão a apertar os seus filhos. Os pais às vezes não dão a educação. Ou às vezes os pais são aqueles pais liberais que os seus filhos têm que fazer de tudo. Tudo o que eles querem. Tudo o que eles querem. E isso também influencia. Ou seja, um pai muito nervoso e o filho não quer que o pai seja isso. Então, isso também leva, se não é só por influências dos seus amigos, amigas, não. Também dentro de casa, os nossos filhos podem ser bandidos por causa disso. Nossos filhos podem seguir maus caminhos por causa disso. Separação dos pais também causa isso. Ou seja, o mau comportamento dos pais tem influenciado para a partida, no que tange a violência dos jovens, não é? Certeza, certeza, certeza. Os pais também influenciam, sim. Quando um pai chega em casa totalmente bêbado, bate a mãe, o filho também, a mãe pode criar isso, esse hábito. Quando dizem que o hábito passa para o filho ou passa para uma outra pessoa, isso sim é verdade. Porque para nós praticarmos ato, um ato errado, temos que fazer o quê? Temos que ver e alimentar. E quando você alimenta aquilo, que o meu pai faz isso e ninguém lhe faz nada, o filho amanhã também vai fazer na namorada dele. Ou seja, o meu pai bate a minha mãe... E não lhe fazem nada. Então eu posso fazer o mesmo. Posso fazer o mesmo. Quer dizer, se o pai está fazendo, então é porque é certo. Então, partindo um pouquinho aí da delinquência, quando o pai sabe que o filho já chega tarde em casa, não pergunta onde é que o filho saiu, o filho vai à escola, às vezes não vai, o pai não segue na escola para saber como é que estão as aulas do filho. Então isso tudo também. Caso também nas escolas também ida, os nossos professores têm que ter mais palestra, têm que conversar muito com os alunos, isso cabe ao aluno que tiver uma boa compreensão e tem vontade de estudar e quer aprender, não vai seguir aquele caminho dos colegas, vai à escola, não quer faltar, vamos falar aquela linguagem terra a terra, né? Vou fugar, porque eu não gosto da aula desse professor. Então isso depende de cada um. O professor, ele dá o livre-arbítrio para você aprender, mas ele não pode te ensinar e te obrigar a aprender. Então a delinquência parte mais ou menos a partir daí. Mário, acha que normalmente quando os filhos têm alimentado aquilo que os pais fazem em casa, não é? Que para eles, eles acham que o que o pai faz em casa é o certo, devem copiar ou devem fazer aquilo que o pai faz. Achas que normalmente é isso que tem influenciado para muitos jovens partirem para a delinquência? De certa forma, pode ser, como também não. Por quê? Porque notamos que há sequências, ou melhor, há situações de gênero, porque não podemos perder a vertente de que estamos aqui a debruçar, que é a respeito da delinquência, há quem tem o ato hereditário. Por quê? Porque às vezes é de família. Herdeu de alguém. Exato, exato. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sou alguém, falo por experiência própria, sou alguém que cresci sem um pai. Mas tenho sempre uma mãe que acompanha todas as minhas atividades, uma mãe que me educou de tal forma, que até agora passo a ser um exemplo para as pessoas que se aproximam de mim. Então, de tal forma, diria que... da parte do meu pai, da parte paterno, não, paterno, ok. Tive o privilégio de eu conhecer já há dois anos atrás, conhecer os sobrinhos. Os sobrinhos. Exato, os sobrinhos. E fui notando que são também pessoas regradas quanto eu. Então, isso influencia de quê? Para ser sincero, também não recebi tanta educação da minha mãe, porque a minha mãe também é uma senhora muito ocupada, muito ocupada, então, teve pouco tempo para poder me orientar de como é que se deve viver a vida. Mas eu sinto que isso é um dom. Já mexi com esse dom, porque é um dom familiar e estou aqui. Agora, quantos outros que encontram-se nesse tipo de situação? Nesse tipo de vida? Exato, de vida. É o mesmo que o colega aqui acabou desalentando. Por vários motivos, a falta de uma boa... De uma boa educação. De uma boa educação, uma boa vivência dentro do lar ou dentro da família. Exato. Porque... Os jovens que... Inclinam-se a esse tipo de atitude, eu só estou aqui a tentar realçar, ou melhor, a aprofundar mais aquilo que... que o meu colega aqui acabou mostrado. É que... Os jovens, por um motivo ou outro, encaram uma outra realidade. Ah, ok. Podemos assim dizer, então, que normalmente, há jovens que partem para essa vida como um modo de viver mais fácil. Por exemplo, para aqueles que partem para o lado da delinquência, da delinquência, que é, então, quando um jovem se torna gato, não é? Encarando, então, aquilo... Um modo de adquirir a vida mais fácil. Adquirir o dinheiro mais fácil. São mesmo problemas psicológicos que precisam ser muito resolvidos. Deixem um conselho para os jovens, então, que estão nessa vida. Tatiana, eu queria só realçar aí algo. Às vezes não é questão dele ser doença psicológica. Às vezes não é. Às vezes é vontade. Às vezes é vício. Às vezes ele... Ou seja, quando você tem a capacidade de você... Como é que posso dizer? De viciar o teu filho com dinheiro. Viciar os teus filhos com bem. Quando amanhã não tiver, ele amanhã vai recorrer. Vamos só... Vamos só usar aqui um termo terra-terra. Vamos só... O raço. Hoje em dia todo mundo olha. Vou fazer raço. Todo mundo. Hoje os nossos filhos também já querem fazer isso. E você não sabe. Nossos pais, às vezes estamos de fora, mas não sabemos que tipo de raço que os nossos filhos vão fazer. Porque às vezes ele sabe que não. Eu não tenho um pai, não tenho uma mãe, vivo com um tio. E se eu pedir dinheiro no meu tio, às vezes não vai me dar. Então vou fazer um raço com um amigo. Agora, resta saber do que é que ele vai fazer. O que é que ele vai fazer. Por que é que ele está fazendo isso? Então, isso também é um dos meios que ele vai ver. Não. Eu só fiz aquilo ali, me saiu bem. A mãe vai fazer mais aquilo, vai me sair bem. Então vou fazer aquilo, vai me sair. E aquilo vai lá afundando. Cabe agora, os tios, ou cabe o superior dele, tentarem. Sabe aguardar, saber o que é que ele quer. É sempre bom sentar com os teus filhos e perguntar o que é que ele quer. O que é que ele pretende ter agora. O que é que ele pretende no momento. Então, isso é sempre bom, conversar com os nossos filhos a respeito. Isso ajuda, isso faça os nossos filhos levantar e conversar mais conosco ainda, ser mais aberto. Então, eu aconselho aos nossos manos que estão nessa vida, que às vezes para deixar, eu tenho a certeza que para deixar nesta vida, não é difícil. Difícil é quando você implementa na tua mente que é difícil. Às vezes nós deixamos essa vida por uma causa, ou por amor, ou porque eu amo alguém e essa miúda me tirou desta vida. Ou tem um emprego, não quero perder esse emprego, então tenho que deixar isso. Ou eu tenho um filho, quero salvaguardar a minha família, quero cuidar da minha família e tenho que deixar dessa vida. Ou estou nessa vida, perdi alguém. Então, são esses pontos que fazem as pessoas deixar e sair desta vida. Ok, muito obrigada então por nos esclarecerem aqui acerca do nosso tema. Para você, caro telespectador que está a nos assistir, deixe a sua opinião na nossa página do Facebook, TV Calaúenda, ou então no nosso WhatsApp que é o novo 925-65-34-27. Ou ligue para nós a partir de 935-58-29-38. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Rasgado. Vamos agora então, vou falar agora do meu caro, bonitão, NT Produções, mandar um abraço para o NT Produções, abraço para o nosso patrocinador oficial, da gráfica B2D, que é o nosso patrocinador oficial. Abraço também para a Malta Pesada, abraço também para você, Negola, Uida, Manjuku, que compraram lá no Hoje Aenda. Abraço também para o Aguiar, ela que é o querido que tem sempre o prazer de ir buscar a Tatiana Mutunda em casa. Abraço também para a minha queridíssima Gosma, obrigado por me vestir hoje, ok? Vamos então agora ter um momento muito espetacular aqui, que vocês, vocês vão amar esse jovem que estava a entrar. Vocês vão amar esse jovem, o que ele vai fazer aqui vai ser para a vida toda. Senhoras e senhores, recebam com vocês, Kishikila, vem daí. Olá, Kishikila, boa tarde. Boa tarde, obrigado. És mesmo assim sempre estiloso. Sim, sim. Gostei do teu tênis. Obrigado. É mesmo para parecer rosé. És muito pausado, Kishikila, não faz isso comigo. Obrigado pela elogia. Tens mulher? Não. Ah, ok. Mas uma noiva tem. Noiva. Ah, é muito, ela acabou de matar os meus sonhos. Em um momento cheguei a pensar que poderia casar com ele pelo chegue dele e ele aparentemente a ser um homem muito sábio. Kishikila, vem de que banda? Muxima. Muxima é a banda. Muxima é a banda. Kishikila, o município. Embora esteja distante, mas estamos mesmo próximo assim de todos os homens que vivem cá, Kazenga, Viana. É o que? Abraço para Kishikila, minha terra. É, abraço para todos da Kishikila, que fala o vosso filho do Kassule, que é o Kishikila. O atinhola, nhoala. Kishikila canta isso há quanto tempo? É, na verdade, se for falar de quanto tempo eu canto, vamos tentar pular, né? Porque eu fui a trabalhar muito, 2008, já havia cantado Geseculo, Gimona, mas depois procurei em começar a trabalhar no mundo da dança. Então, 2016, optei em começar a trabalhar na música, porque, pronto, por questões pessoais, um dia a gente vai falar sobre isso. Ok, ok, como o tempo mesmo já está nos cobrar, deixa a tua agenda e contactos para a show. Pronto, não dá para falar muita coisa, porque além da música a gente faz outra coisa, né? só temos dia 3 de setembro, ainda no Kaop, B, no aniversário de J.P.I.C., e é tudo. A gente vai falar sobre... Contactos para a show. 928-646-977 e 923-670-734, é do meu agente. Ok, ok. Sung Veste. Ok, muito obrigado para você, então, que devem aí do outro lado. Estamos, então, já assim a nos despedir. Até a próxima quarta-feira. Bye, bye, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem com boa atuação de Kisquila. Bye, bye. E aí, o filho do caçoule poche. Pode falar do negócio, só um minuto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL